Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala foi e bem-vindo a mais um episódio de Hurstowns. Hoje vamos nas aventuras de Hustkan e vamos escolher aqui o santuário inicial. Vou pegar o que me venceu, né? Atenção de Shrivala. E vamos contra o Zuljin, que foi o que nos derrotou. Acho que foi ele que nos derrotou no último ano de Zodin, né? Ou foi o outro? Não, acho que foi o sacerdote. Zuljin a gente já tinha derrotado. Foi sacerdote, não sei das quantas. Ou ele é o sacerdote que ele, não sei. Vamos ver se a gente já... Ok, vou tirar esse daqui, eu acho. Temos o Grito de Guerra, esse que causa um dano... Sede e isso. Tiro e queda. O que? O que mesmo? Sempre que você evocar uma fé, recebe a rapidez, provocar... Ou... Ele não usa. Tira e não morrer assim. A luz de dano. Escalante que vai ser um dano. Se tiver dois, eu vou mais acair essa, você vai morrer. Tá, beleza. Eu só tenho um acargo... Ah, então não acontece! O que é isso? Ah, senão você vai cantar, você não é mesmo? Ai, você doeu, cara. Você não faz isso comigo, cara. Jovemando um machadinho na minha cara. Apresentando-me para o serviço. Ai, que pena. Isso, faz isso mesmo. Ah, isso aqui... Você tombará comigo! A luta! Ah, que pena. Tu tá só o bagaço, Zildin. Apresentando-me para o serviço. Zildin, acho que era outro cara. Zildin tá o bagaço. Ei! Na minha mão é mais barato! Eita! Ai! Tem quantos estilacaia tiver três ou mais? Pela honra! Pela honra! Diga adeus amigos! A luta! A luta! A luta! Ah, que pena! Ok. Tem que ser o que? Nossa. Pera aí. Diga adeus à vida. Ainda não morri. Ah, isso aqui é legal. Ainda bem que foi melhor, mas nem consigo jogá-lo. Vamos ver aqui. Temos um grito de guerra, causa de 5 de dano ao seu herói. Depois que seu herói atacara, levou aqui um... Peixe a cruz de prata. Aqui é a arma. Temos um... É, é que é bom. Não sei da... Quatro... Ah, não é? Cai na sua mão. Ei... Que caramba. Vim já era, agora veio um bagateiro. Mata Kras. Vamos lá, Kras está pegando fogo este ano. E as vezes... Tá bom, né? Tá bom, né? RICARD! Contra... Malacrás! Isso aqui vai pegar fogo! Hora de brilhar! Ok, acho que esse aqui pode ir. Ah, que é muito... Vou jogar esse aqui primeiro. Ah, o que esse cara faz? Ih, rapaz... Será que eu vou... Heróico custa zero. É... Tempo que ele matar o Makaio, restaure-o. Você tombará comigo! Amém! Dez. Não tem negócio pra ela. Bem-vindos ao espetáculo! Três... 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 Uh oh. Ufa, ok. Quem vai me cair? Ah. Apresentando-me para o serviço. Uh. Conhecimento é poder. Eu conheço muitos países. Eu aprendo. Eu sou, tipo, a maior voz de todo mundo. Você vai dormir com os peixes. Ah. Último suspiro. Veja como queima! Finalmente! Um fã. Pela fé. Aquece! O poderoso Xivala. Me protege! Jogo você. Jogo você! Pela honra! Matou! Tá, tá, tá complicado. Vamos matar o meu... Esverdeiro de... Pelo queimado? Ah, melhor recuar. A cada minuto nasce um cliente novo. Ok. Que que... Pela prima. Tu não tem nada. Ok. Eu tenho uma bomba pra você. Escudos prontos. Alerta vermelho. Pela honra. Tu não tem nada. Deixe-me iluminar o caminho. Tá certo. Tá feito. Pode mandar prazer. Tá escrito na chama. Seja purificado. Ah, então não acredito que ele vai surgir meu bicho. Tô ficando sem cartas. Eu tenho sem cartas. Preciso de mana. Pela luz. Eu tenho um bicho. Eu tenho um bicho. Quebrem a formação deles. Júva de fogo. Ah, que bicho. Eu tenho um bicho. Eu tenho um bicho. Meu santuário. Júva de fogo. É rapaz. Até de mim. Pela luz. Apresentando-me para o circuito. Nossa, comecei já perdendo. Nossa, o cara ruim. Não, eu começo tudo de novo então. Ok. Tu bem que podias me contorcer mais, tá ligado? Só para o público delirado. Vou pegar um melhor então. Se eu poder heróico custar zero. Se eu sentir isso custa vida em vez de mana. É. Vou pegar o de mago. Ah, pô. Vamos que eu consegui me mentindo. Ei rapaz, travou? Não pode ser. Não acredito. Ok. Ok, volta. RICARD! CONTRA! GENTIMO! Pode vir. Gereno. Eu não vou abrir para ninguém. Ok, vamos subir aqui. Deixa, deixa ai. Vamos subir aqui. Ah, vamos lá. Fogo. Fogo! Você gosta de marcar com fogo? Diga o que quer. Fogo! 5 de 10 mesmo. Ótimo, vamos ver, acho que com esse daqui ele tá certo. O que é que ele está vendo? Mestre brilhante! Greta! 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 Negatório... Tô ficando sem carros. Tô ficando sem carros. Vamos para a próxima. Temos os feitiços. Tenho dois de dano aqui. Os elementais... Cada card de sua mão e casinha de dano. Se tiver de novo maligus ali, eu pego maligus. Acho que o dano é melhor. Eu devia ter pego outro dano. Travou. RICARD! CONTRA TEKAL! RICARD! Tu tá olhando pro rei do TIG! Hora de brilhar! Ok. Acho que isso aqui vai ir primeiro. Vai causar um... Um extra, né? Depois que você lançar um peitiço... Na cara do arco... ... ... ... ... Finalmente! Segunda chance! Confir! Escuta os prontos! Alerta vermelho! Alerta vermelho! Escuta os prontos! Escuta os flareando! Pra cada jogada tua, eu tenho uma resposta, Tekal! Vamos ver. Meu brilhantismo não tem limites! Ok. Vamos ver aqui. Encher meu capo de... Vamos ver. Vamos ver. Vou progredir pra ele. Vai. 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 Eu tenho para ela. Se eu tivermos jogado isso aqui antes, naquele turno ou não? Acho que... Turma, preste e atenção! Se eu tiver uma, essa praia para brincar... Vamos ver aqui. Ae, passamos! Seu poder herói também congela o alvo, se o Cloth for um Akai congelado, destruo. O Akai de Guerra enche as suas mãos de mísseiros arcanos. Vai pegar o seu. Ih, deixa eu ver. Acho que eu pego do meio, né? Dá até mais, pessoal. Tchau, tchau.